Liderança é que a irmã do pré-candidato, doutor Vinícius, é dentista e o cunhado dele também. E o Amadeu vai deixar eu dizer que estavam especulando que quem convidou, eu fiz uma observação pertinente. Só um pouquinho, não, eu estava só dando o recado do nosso parceiro, por favor, doutora. Tá, era só para dizer que lá o pessoal estava falando que foi o Joaquim do Arroz, Joaquim Caldas, que chamou o doutor Vinícius para o evento. E o vereador que estava lá mandou a seguinte mensagem off, doutor Vinícius e Enzo Samuel são prefeito e vice. Olha o negócio do off. Começa com V o nome desse vereador? Sim. Resta saber quem vai aceitar ser o vice, eu não vejo nenhum dos dois aceitando. M? Não, não é M, qual é? É o seguinte, mas... Você sabe uma coisa que eu não entendo, que eu não estou entendendo muito aqui neste programa, senhor Farol. Certo? Sim. Tá me ouvindo, Farol? A gente, se puder ajudar, o que é? Toda vez que o senhor me dá um esbrega, a Kátia só ri. Porque ela é minha amiga. Manchete da Kátia D'Ângeles. Olha a manchete da Kátia, olha só, preste atenção aí. O assunto é sério e pode significar perda de receita para os municípios, Kátia. Ó, prefeituras do Piauí pegam nota vermelha na atenção básica à saúde. É uma prova do Ministério da Saúde mesmo, literalmente, Amadeu. E, coincidentemente, esse dado da atenção básica à saúde foi divulgado hoje, o dado do primeiro quadrimestre, já referente ao governo Lula, do sistema de informação em saúde para atenção básica. Ou seja, atenção, que é a responsabilidade dos municípios. Essa semana, o deputado Aldo Gil, que foi secretário de saúde no município de Picos, ele alertou aos prefeitos em um discurso sobre a questão da divisão dos recursos do ICMS, as mudanças que houveram, né, o rateio de acordo com notas em áreas como saúde e educação. E ele pontuou lá, inclusive, que 80% dos municípios do Piauí já tinham uma nota ruim, né, desse índice. E que isso poderia acarretar perda de recurso, perda de repasse para os municípios. Pois bem, hoje saiu o dado do primeiro quadrimestre, são analisadas algumas variáveis, né, muitas, aliás. Mas apenas algumas entram para esse critério de divisão de recurso, né, que é a questão da gestão, da saúde bucal das gestantes, a qualidade de saúde bucal, o atendimento que as prefeituras dão, o atendimento pré-natal, cobertura vacinal contra pólio, né, hipertensão, diabetes e alguns outros itens. É um universo grande de itens, mas alguns é que entram ali para o rateio de recurso. Tem prefeitura no Piauí que zerou a nota. A gente tem aí, a Kátia mandou, alguns recortes, né. É, eu mandei de um item, assim, que é importantíssimo, que é a questão do pré-natal, teve prefeitura que tirou aí e ficou com nota zero, né. No pré-natal tá aí, olha, os piores do ano. Agora, Kátia, essa nota zero não foi falta de informação, não, foi zero mesmo porque o prefeito... Não, porque não teve lá a informação. Não fez nada, né. Não, é como se na cidade nenhuma gestante tivesse recebido essa assistência, entendeu. Já teve outras que alcançaram 100%, essas que estão aí que eu coloquei que são as melhores do ranking, alcançaram 100%. E aí o resultado... Então, Thali, você citou três... Três com os piores... Que não foram bem... Que não foram bem... E três que foram bem. Que foram muito bem. Os piores no ranking do pré-natal são Passagem Franca, Sebastião Barros e Pau d'Arco do Piauí. E os melhores neste ranking do pré-natal foram Floresta do Piauí, Paquetá, Santa Cruz dos Milagres e Vila Nova do Piauí. A fonte é o sistema de informação em saúde para atenção básica. Eu sei. O que é que isso impacta, Kátia, em recursos para o município? A divisão do ICMS, o que vai para a saúde, o que vai para a educação, depende de uma nota que o município tem. Com o município, quando ele não alcança pelo menos 50%, ele tem nota vermelha. Então, ele já vai diminuir cinco pontos no rateio do recurso. Quanto maior a nota do município, maior a parcela do recurso para aquela área, que no caso é saúde e educação. E quando o deputado Aldo Gil chamou a atenção disso na tribuna da Assembleia, e que ele viu os dados anteriores a esses de hoje que são novos, quem entra lá no Ministério da Saúde, no sistema, vai ver, né? Houve cidades que caíram aí vertiginosamente do ranking. Ali são as notas, ó, vermelho, aí amarelo, nota azul, a partir de um percentual você já é considerado município nota azul. Vai ver que teve municípios, e fizer a comparação com o último ranking, vai ver que teve município que caiu vertiginosamente. E aí fica difícil, porque o recurso sendo transferido para o Estado, o Estado transferido para o município, a gente sabe que a gestão da saúde, ela é união, Estado e município. Mas a atenção básica, né, é responsabilidade dos municípios. E aí se o prefeito não faz o dever de casa, vem a punição. Mas essa punição é para o prefeito? Não. É para a população. É para a população. Eu fiz a pergunta, Kátia, porque assim, já era grave o prefeito não ter a competência de repassar os dados. Acontece em muitos programas, o prefeito não presta contas, não repassa esses dados, não coloca no sistema, e a população termina perdendo o recurso. Mas nesse caso não, né, ou seja, não foi realizada nenhuma ação voltada para a atenção básica, o que é um absurdo. Inacreditável, inacreditável, inacreditável. Você já ouviu falar do Outlet Moda Paraíba?